Atenção pai, mãe, família, vamos divulgar esse vídeo para chegar ao maior número de pessoas possíveis nas redes sociais. Conto com você para a divulgação desse vídeo. A situação é grave. Eu tenho dúvida se eu sou gay, porque eu acho que eu gosto de menino. Só que dias antes o padre tinha sido chamado pela direção da escola e tinha recebido a seguinte ordem. O senhor é padre, é cristão, não pode orientar nenhum aluno sobre homossexualidade, porque vocês cristãos são homofóbicos. Professores do Brasil inteiro estão sendo chamados, porque eles estão sendo proibidos a orientar com relação à sexualidade e à homossexualidade, porque dizem que os professores cristãos são homofóbicos e são radicais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O padre disse para o aluno, vai falar com a diretora. O aluno foi, 13 anos, e voltou. Professor, falei com a diretora. E o que ela te disse? Ela disse o seguinte, se eu tenho dúvida, eu experimento. 13 anos. Se eu gostar, eu sou gay. Se eu não gostar, eu não sou gay. Confusão nas nossas escolas por influência do movimento gay. Em Brasília, estou acompanhando um caso de menino de 3 anos que estava chupando o pipi do coleguinha. A professora tentou fazer alguma coisa, foi falar com a diretora. A diretora disse, não passa nada. Se você fizer alguma coisa, você é homofóbica. Porque isso é demonstração homoafetiva. Não é. Uma criança de 3 anos chupando o pipi do coleguinha. Não é demonstração homoafetiva. Eles estão confundindo demonstração homoafetiva com abuso sexual. E os professores estão todos confusos no Brasil. Estão nos pedindo socorro. Recebi agora cadernos de pais. Os pais estão escaneando o caderno de seus filhos. Pais estão me ligando. Pais estão mandando em meio. Uma das tarefas de casa que eu recebi de um pai que escaneou a filha de 12 anos, a tarefa de casa em português, era o seguinte. No final de semana, ela tinha que dar um beijo em 3 meninos, um selinho em 3 meninos e um selinho em 3 meninas e depois relatar a sua experiência. Isso é tarefa de casa? Está faltando bom senso. O que está acontecendo? Uma ditadura para se fazer apologia à homossexualidade, ao bissexualismo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Procure na internet o filme Procurando Bianca ou então o filme O Torpedo. Eram os dois filmes que seriam distribuídos nas escolas recentemente, naquela famosa confusão do kit gay. Bó ver, pai! Assista o filme. Vê se os parlamentares cristãos não tinham razão. Vê se os parlamentares católicos e evangélicos não tinham razão, se seu filho tinha que ter acesso àquele material? Está havendo a maior confusão no Brasil por causa dessa questão de escola sem homofobia, combate à homofobia nas escolas por influência do movimento gay. Mas eu vou dizer uma coisa agora para vocês pais que estão me ouvindo, que estão me assistindo, um outro termo que começa a circular e que começa a ser debatido é a homofobia intrafamiliar. O movimento gay não está mais preocupado apenas com a homofobia social, mas com a homofobia intrafamiliar. Eles já estão discutindo a possibilidade de se ter um disco e denúncia para que o filho ligue e denuncie que seu pai é homofóbico. Agora imagine um pai cristão que estiver dentro de casa lendo a Bíblia e o filho se sentir constrangido vai ligar e vai mandar prender o pai porque o pai é homofóbico. Uma grande confusão está se levantando em nosso país. Nós vamos ter que reagir. Nós vamos ter que dizer não. Nós temos que proteger a família brasileira. Você chefe de família, conservador, que preza pelos valores da sociedade, que vai lutar com todas as suas forças se for preciso para combater essa ideologia que quer destruir os valores da família, que quer destruir as famílias, que quer destruir a autoridade de um pai, de uma mãe, tem que compartilhar esse vídeo. É como uma luta e não podemos esmurecer. Peço, compartilhe esse vídeo.